Olá, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para mais uma dica de química, agora do assunto cinética química. Vamos ver os diagramas de entalpia de reações exotérmicas e endotérmicas. Então nós temos aqui um diagrama de entalpia de uma reação exotérmica. Eu coloquei uma reação genérica A mais B produzindo C mais D. Logicamente A mais B são os reagentes, C mais D são os produtos dessa reação. Nesse diagrama de entalpia eu tenho aqui energia potencial versus sentido da reação. Se a reação for exotérmica o que é que nós temos que observar? Nós temos aqui a entalpia dos reagentes A mais B e abaixo dessa entalpia dos reagentes nós temos a entalpia dos produtos C mais D. Toda reação exotérmica ela ocorre liberando calor. Consequentemente a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Toda reação exotérmica é um degrauzinho para baixo. A entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Então o ΔH de uma reação exotérmica é negativo. Por quê? Porque o ΔH por definição é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quando você fizer um número menor menos um número maior obrigatoriamente o ΔH será negativo. Então toda reação exotérmica é um degrauzinho para baixo. A entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes e consequentemente o ΔH será negativo. Ok? Toda reação ela tem uma energia de ativação que a gente está representando aqui por Ea. Esse Ea é a energia de ativação da reação. O que seria a energia de ativação de uma reação? Seria uma barreira energética que precisa ser igualada ou ultrapassada para que os reagentes se convertam em produtos. Quanto menor a energia de ativação mais facilmente os reagentes se convertem em produtos. Quanto maior a energia de ativação com mais dificuldade os reagentes se convertem em produtos. Entre os reagentes e os produtos tem o complexo ativado também chamado de estado de transição. O estado de transição ou complexo ativado é uma estrutura de transição entre os reagentes e os produtos. É a estrutura de mais alta energia de uma reação. O complexo ativado é altamente energético, altamente instável. Veja que o complexo ativado tem mais energia do que os reagentes, tem mais energia do que os produtos. É a estrutura de mais alta energia de uma reação. Para que uma reação possa ocorrer, os reagentes precisam se converter em complexo ativado e aí sim conseguirem se converter em produtos. Então a energia de ativação é uma barreira energética que impede que uma reação ocorra. Quanto menor energia de ativação, mais fácil da reação ocorrer, maior a sua velocidade. Então reações que têm energias de ativação pequenas tendem a ser rápidas, tendem a ocorrer com a velocidade grande. Já uma energia de ativação muito grande, os reagentes precisarão conseguir muita energia para conseguir igualar ou superar a energia do complexo ativado. Então consequentemente, energias de ativação muito grande tendem a ser uma reação mais lenta com uma menor velocidade. Ok? Então a energia de ativação, ela vai dar entalpia dos reagentes até a energia do complexo ativado. Não confundir, o ΔH, ele vai dar entalpia dos produtos até a entalpia dos reagentes. Isso é o ΔH. E a energia de ativação, ela vai dar entalpia dos reagentes até a energia do complexo ativado. Se a reação for reversível, nós temos duas energias de ativação. Nós teremos a energia de ativação da reação direta e a energia de ativação da reação inversa. A energia de ativação da reação direta, que está mostrada aqui nesse gráfico, ela vai do reagente até o complexo ativado. E a energia de ativação da reação inversa, que seria C mais D se transformando em A mais B, os produtos se transformando em reagentes, a energia de ativação da inversa vai dos produtos até o complexo ativado. Então a energia de ativação da inversa vai dos produtos até o complexo ativado. Ficaria muito claro aqui que a energia de ativação da inversa seria muito maior do que a energia de ativação da direta, ok? Então esse é o diagrama de entalpia de uma reação exotérmica. Vamos imaginar agora uma outra situação, pegando a mesma reação genérica, porque isso é uma reação genérica, A mais B produzindo C mais D. Nós temos aqui energia potencial ou entalpia versus sentido da reação. Se eu quero representar agora uma reação endotérmica, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que a entalpia dos reagentes precisam ser menores do que as entalpias dos produtos. A entalpia dos reagentes precisa ser menor do que a entalpia dos produtos. Enquanto uma reação exotérmica é um degrauzinho para baixo, uma reação endotérmica é um degrauzinho para cima. A entalpia dos produtos precisa ser maior do que a entalpia dos reagentes. Então é um degrauzinho para cima. O ΔH em uma reação endotérmica vai ser maior do que zero, vai ser positivo. Por quê? Ora, o que é o ΔH? É a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então nós vamos pegar um número maior menos um número menor. Quando você subtrair um número maior menos um número menor, esse ΔH vai ser positivo. Então enquanto toda reação exotérmica tem um ΔH negativo, uma reação endotérmica tem um ΔH positivo. Vamos mostrar aqui a energia de ativação. Você sabe que entre os reagentes e os produtos existe o complexo ativado, ou estado de transição, que é a estrutura de mais alta energia da reação. Sempre o complexo ativado tem muito mais energia do que os reagentes e do que os produtos. A energia de ativação da reação direta, que está sendo mostrada aqui, ela vai do reagente até o complexo ativado. Se essa reação for reversível, me mostra aí onde é que seria a energia de ativação da reação inversa. Ela iria do produto até o complexo ativado. Nesse caso, nessa reação endotérmica, a energia de ativação da reação inversa seria menor do que a energia de ativação da reação direta, ok? Então, está aí detalhes importantes a respeito de uma reação exotérmica, de uma reação endotérmica, do complexo ativado, também chamado de estado de transição, e do ΔH negativo para uma reação exotérmica, positivo para uma reação endotérmica. E que toda reação tem uma energia de ativação, que é a energia mínima necessária para que os reagentes se convertam nesse estado de transição ou nesse complexo ativado e, consequentemente, tenham condições de se converter em produtos. Porque para subir é a dificuldade, para descer, todo santo ajuda, como diz o ditado, ok? Então, está aí todas as informações a respeito dos diagramas de entalpia de reações exotérmicas e reações endotérmicas. Se você gostou desse vídeo, colabore com a divulgação do nosso canal, dê um joinha, se inscreva no canal para receber as notificações dos vídeos semanais que são postados aqui, deixe o seu comentário aí abaixo, veja a sugestão para o nosso vídeo, para os próximos vídeos, e a gente se vê! Um grande abraço! E aí